Asiosto Vou estar surto em fogo So damn Matis Chegar no fogo Masiosto Masiosto Matis Boiochka, Boiochka 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 Otmarado. Faxe-se. Otmarado. 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 E aí Eu vou botar aqui Mãe O que a fome Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Ele é Ele é Só que... ...e... ... É isso... ... 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 Se eu não me engano, porque eu não me engano. Eu vou fazer melhor, mas não sei. Não sei se eu não sei, mas eu não sei. Vou fazer uma nova nova. o eu o 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